Santa Saúde e Você. Apoio. Center Limpe. Mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed. Compromisso com a saúde. Biomega. Medicina diagnóstica. Olá pessoal, o programa Santa Saúde e Você já está no ar. No programa de hoje, vamos falar no nosso quadro médico com a doutora Andréa Sander. Ela que é oncologista e vai explicar para a gente a importância da prevenção contra o câncer de colo de útero. O também médico oncologista, doutor Rafael Azuaga, vai falar sobre câncer de intestino. Como se prevenir dessa doença. Tem as dicas do plano também com a nossa Vitória Simões. E para fechar o primeiro bloco, temos o pneumologista doutor Leonardo Petralha, que vai falar sobre pneumonia. Fechamos o programa com entrevista no segundo bloco, com a médica dermatologista doutora Helena Zantucci. Vamos falar sobre psoríase, uma doença que atinge milhões de pessoas no mundo todo. É tudo isso a partir de agora, no Santa Saúde e Você. Santa Saúde já está de volta. Vamos ao nosso primeiro quadro médico com a médica oncologista, doutora Andréa Sander, que vai falar sobre a importância da prevenção contra o câncer de colo de útero. Olá, eu sou Andréa Sander, oncologista clínica do Santa Saúde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Márcio Lilás. Ele é voltado para a prevenção do câncer de colo de útero. Tirando os cânceres de pele, ele é a terceira causa de incidência nas mulheres, com a quarta causa de morte por câncer nas mulheres também. Ele é um tumor que está relacionado muito com o vírus HPV, então ele pode dar sintomas de sangramento após relação sexual, dor durante a relação sexual, corrimentos vaginais. Então é muito importante que as mulheres, a partir de início de vida de atividade sexual, façam a prevenção desse tipo de câncer. Como é que a gente faz a prevenção? Através do Papa Nicolau e, além disso, as vacinas do HPV, que estão disponíveis no posto de saúde, para meninas a partir dos 9 anos e para meninos a partir dos 11 anos também. Então é muito importante a prevenção, porque o diagnóstico precoce faz com que o câncer seja curável, diminui aí o risco de morte dessas mulheres também. Obrigado, doutor Andréa. É importante, você que é mulher, previna-se. Vacinas temos à disposição gratuitamente na nossa rede e os exames também podem ser feitos na nossa rede. Previna-se. A prevenção é o melhor remédio. Continuando aqui com o nosso programa, vamos chamar agora a Vitória Simões, que tem dicas importantes do nosso plano. É com você, Vitória. Atenção ao vencimento do seu boleto. Ao receber o seu boleto, confira a data de vencimento e fique atento às fraudes. Verifique todas as informações antes de efetuar o pagamento. Não solicite segunda via para contatos que não sejam do Plano Santa Saúde. Procure acessar suas faturas pelos canais oficiais da operadora e confira os dados antes de realizar o pagamento. Para conferir mais dicas, escaneie o QR Code ao lado. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso departamento financeiro pelos números 13 3035 2701 13 4007 2250. Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Obrigado, Vitória. Seguindo com o nosso programa, vamos chamar mais um quadro médico, dessa vez com o médico oncologista Dr. Rafael Azuaga. Vai falar sobre o câncer de intestino. Olá pessoal, sou o Dr. Rafael Azuaga, sou médico oncologista e vim falar um pouco pra vocês sobre a prevenção do câncer colon retal que nada mais é do que o câncer de intestino. Quais são os fatores de riscos para o câncer de intestino? Obesidade, dieta gordurosa, sedentarismo e uma coisa que poucas pessoas sabem, os embutidos, carnes processadas, presunto, linguiça, peito de peru. Então temos que tentar melhorar esses fatores de riscos para tentar reduzir o câncer de intestino. Histórico familiar também é importante. Então é importante você conversar com o teu médico se você tem algum histórico familiar para fazer os exames na hora certa. Como é que se faz a prevenção? Temos que lembrar que o câncer de intestino é de crescimento lento. Ele demora para criar um câncer agressivo, grave. Se a gente fizer os exames na hora certa, a gente tira o tumor logo no exame e a gente não precisa fazer quimioterapia, radioterapia e às vezes fica livre da cirurgia também. Quem tem que fazer o exame? Qual exame? Temos que fazer colonoscopia a partir dos 45 anos de idade. Todo mundo, sem exceção, tem que fazer o exame. Se você tem mais de 45 e não fez o exame, vai no teu médico, conversa com ele que ele vai falar qual é o mais indicado para você. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Obrigado, doutor Rafael. Importante a prevenção, cuidado com a alimentação e fazer o exame anualmente. Todo mundo, como falou bem ali o doutor Rafael, todo mundo precisa fazer o exame após os 45 anos. A prevenção, já falei aqui, é sempre o melhor remédio. Vamos continuar com o nosso programa, mais Vitória Simões, com mais dicas do nosso plano de saúde. É com você, Vitória. Se você possui um MEI e quer contar com atendimento médico de qualidade, temos uma ótima notícia. Agora, o Plano Santa Saúde conta com o produto PME Uma Vida. Para mais informações, escaneie o QR Code ao lado. Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Obrigado, Vitória Simões. Prosseguindo aqui com o nosso programa, vamos chamar o médico pneumologista, doutor Leonardo Petralha, vai falar sobre a pneumonia. É com você, doutor. Meu nome é Leonardo Petragli, eu sou pneumologista aqui do Santa Saúde e vamos falar um pouco sobre pneumonia. Por definição, é uma reação inflamatória posterior a algum agente infeccioso, como por exemplo, vírus, bactéria ou até mesmo fungo. No Brasil, é responsável por mais de 700 mil internações por ano, em média. A maior parte, os idosos, pacientes maiores de 65 anos. O diagnóstico é feito através, primeiramente, do exame clínico, os sintomas principais, tosse, febre, falta de ar, dor no peito, acompanhado também, muitas vezes, de espectoração. Lembrando que o tratamento é com antibióticos, no caso da pneumonia bacteriana, e tanto o clínico quanto o pneumologista estão aptos a fazer o devido tratamento. Muitas vezes, podem ser necessários exames complementares, como exames, por exemplo, de laboratório, para poder definir os devidos scores e definir que paciente necessita tratar em casa e o que necessita tratar internado ou até mesmo numa UTI, tá? Além, claro, do exame de imagem, como a raiz-x de tórax e a tomografia de tórax para casos específicos, tá? A forma que a gente tem como prevenir é através da vacinação. Estamos numa pandemia, então a primeira tem que ser a vacina contra o COVID, tá? Mas lembrando sempre da vacina da influenza, que tem todo ano, e para alguns casos, para maiores de 65 anos ou grupos de risco, tem a vacina 13 valente e 23 valente, que o pneumologista vai avaliar caso a caso e definir que paciente que vai necessitar desse tipo de vacinação. Precisando, estamos aqui no Santa Saúde. Marque com o pneumologista. Obrigado, doutor Leonardo. Mais uma situação em que a vacina é a melhor prevenção. Santa Saúde vai fazer um rápido intervalo. Na volta, no segundo bloco, tem uma entrevista muito legal com a médica dermatologista, a doutora Helena Zantucci. Vamos falar sobre psoríase, uma doença que atinge muita gente e que muitas pessoas nem sabem que tem. É rapidinho. Saúde é o nosso maior patrimônio. A nossa, dos nossos filhos, dos nossos pais, de quem amamos e de toda a nossa família. Não dá para cuidar sozinho. Você precisa da retaguarda de um bom plano de saúde. Com bons médicos, uma boa rede credenciada, unidades próprias em toda a Baixada Santista. E experiência em cuidar de pessoas. Plano Santa Saúde, há 30 anos, sempre perto, cuidando de você. No mercado, desde 2017, o Laboratório Biomega, com um corpo diretivo que possui mais de 30 anos de experiência na área de Medicina Diagnóstica, conta com o Núcleo de Processamento Central, NPC, em uma estrutura de 2,2 mil metros quadrados, no município de Barueri, em São Paulo, para o processamento de exames de análises clínicas e anatomia patológica, com capacidade de processamento de 6 milhões de exames por mês. Profissionais que contam com um processo de educação continuada para manter as equipes adequadas e altamente qualificadas para a excelência em todo o processo. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed Compromisso com a Saúde Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresas. Prestando melhor atendimento com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, Loja 106, Piso Terrio Santos. Telefone 13, 3232, 1666. Nosso WhatsApp 13991219947. Ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Center Limpe Santos. Há mais de 38 anos especializada em soluções de higiene e limpeza profissional. Estamos em todo o litoral paulista, trabalhando com os melhores produtos e marcas do mercado mundial. Levando inovação e economia para nossos clientes. Avenida Conselheiro Nébias, 346 Santos. Santa Saúde já está de volta para o segundo bloco, com a entrevista da médica dermatologista doutora Helena Zantucci. Vamos falar sobre psoríase, uma doença que atinge milhões de pessoas no mundo inteiro e que muita gente confunde com outras doenças. Doutora Helena, muito obrigado pela presença, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada de novo por estar aqui para poder esclarecer sobre uma doença tão importante como a psoríase. O que é a psoríase? Então, a psoríase é uma doença inflamatória da pele, autoimune. O que quer dizer? O próprio corpo não reconhece a célula da pele, por exemplo, e ela inflama algumas regiões. Geralmente são onde tem mais trauma, cotovelo, joelhos, às vezes couro cabeludo, planta do pé, mas pode ter no corpo inteiro. Nós temos as imagens aí, pode continuar falando, doutora. Então, e ela é a pessoa, o corpo que fabrica mesmo, é autoimune e não é contagiosa, isso é muito importante porque às vezes a pessoa vai numa praia, numa piscina, fica constrangido porque o outro acha que é contagioso e não é, mas é uma coisa que aparece e para o paciente é muito constrangedor. A qualidade de vida deles depende muito do controle dessas placas. A questão estética aí entra nessa conta e pesa muito, né? Então, tem gente até que se cobre inteiro ou às vezes está num trabalho, é mandado embora porque acha que aquilo lá é contagioso, ou a criança na escola ou não entra numa piscina porque acha que pega. Então, a qualidade de vida nesses casos de psoríase é muito importante. E essa qualidade de vida juntando-se ao lado emocional também contribui para para piorar, para exacerbar essa doença? Então, porque geralmente inicia com o estresse. Você já tem lá no seu DNA, no seu corpo que você pode ter isso, mas desencadeia um dia ou com um acidente ou uma morte de alguém ou... Vai ter um gatilho, ou seja, um fato que vai desencadear essa... Que pode desencadear. Agora, com o Covid, eu percebi no meu consultório que aumentou o número de psoríases. Em pessoas que não são pacientes, novos pacientes. São pessoas que tiveram a doença pela primeira vez. Que tiveram pela primeira vez. Ou então que tiveram, estava controlado, ressurgiu. Ou então que não sabiam nem que tinham, né? E apareceu e desencadeou. Ou até piorou com o estresse do Covid, que todo mundo ficou estressado, né? Esses 3, 4 anos. Mas é uma doença que não é contagiosa, isso é importante falar. Não adianta ficar arrancando a casquinha, porque não vai subir. Quanto mais arranca, mais nasce. Porque é uma inflamação que dá numa cascata lá, que a gente tem no nosso corpo. Que aumenta aquele turn over, aquele... A produção, porque a pele é feita em camadas, né? Não é que aumenta e também não consegue descolar a pele. Que a gente vai eliminando sem perceber. E formam umas escamas, que a gente chama. E aí vai ficando tudo branco. É tipo uma caspa, vai uma caspa. Falando bem popular. Popular. Acaba desprendendo do corpo. A casa fica cheia de poeira. Ele fica com roupa preta, ele não usa roupa preta. O aspecto também. O aspecto. Às vezes quando pega o couro cabeludo, fica parecido com um capacete duro. Planta do pé, às vezes não consegue nem andar. Hoje veio uma no convênio lá, no Santa, que está usando agora um remédio novo, que eu vou falar também. Que ela não conseguia andar. Veio caminhando normalmente. Tinha uma lesão ou outra pequenininha. Começou esse remédio biológico em novembro. E está agora perfeita. Está andando. Além da questão do estresse. Voltou a trabalhar. Qualidade de vida melhorou. Estava encostada. Então, isso vai, na verdade, no ecossistema nosso, de SUS, de convênio, vai dar uma grande economia para todo mundo. Se eles começarem a ver que quanto mais cedo tratar com o melhor remédio que tiver, menos vai ter problema de internação, de infecção, de encostar um paciente pelo INPS, sei lá por onde. Sem contar a questão psicológica, né? Porque deve demandar um atendimento psicológico, até psiquiátrico, em determinados casos. Você mesma citou que uma pessoa estava pensando em tomar uma atitude drástica. Ele falou para mim, ó, doutora, se não fosse a senhora, isso há muitos anos atrás, não tinha nem biológico, era um outro remédio que eu dei para ele. Eu ia me matar. E ele é palhaço, ele é meu paciente até hoje. E ele é um palhaço geralmente divertido. E ele é estressado, lógico, como todo mundo. E tinha da cabeça até o pé. E hoje em dia ele controla bem. Ele some de vez em quando, né? Mas ele se controla e tem a vida normal. E família, netos e mulher e tudo. Você falou do aspecto do estresse e também de ser autoimune. Tem um outro fator que pode trazer a... Você já falou que não é contagioso. Então são só esses dois fatores, ser autoimune e ser... Então às vezes tem na família, né? Então tem também a questão hereditária. Pode ter. E às vezes não é psoríase, é uma outra doença autoimune que o pai ou a mãe tem, ou o avô e a avó. E vem para a pessoa como uma dermatite, uma psoríase. Muita gente confunde a dermatite com a psoríase. Confundo. Os leigos, óbvio, né? Então a dermatite tem a dermatite de contato, tem a dermatite tipo da seborreica, tem vários tipos. E às vezes são parecidas. Mas o olho do dermatologista sabe reconhecer, né? Sabe diferenciar. É, sabe diferenciar. Mas todos são tratáveis, lógico. Tem que ter orientação do dermatologista. Às vezes eu trabalho junto com o reumato, com o alergista, que é imuno também. Então é multidisciplinar, geralmente. Que nem eu falei para você, às vezes quando eu pego as unhas, 80% tem chance de virar uma artrite psoriásica, que vai para os ossos. Então a gente trabalha junto com o reumatologista. Então essa doença, além de ela afetar o lado externo do corpo, ela também afeta o lado interno. Ou seja, os ossos por intermédio das unhas. Pode afetar, pode sim. E o resultado disso, como você falou, é um problema nos ossos, é uma degeneração óssea. Então, às vezes, isso pode, olha as unhas, pode dar deformação, pode dar, você não conseguir andar. Essa pessoa pode ter dificuldade na calcificação, por exemplo? Não, é defeito mesmo, dá defeito. Às vezes fica com defeito ao andar, ao caminhar. Às vezes nas mãos não consegue pegar as coisas. Tem dor. Tipo uma artrite mesmo. Só que é pela psoríase. E como chegar ao diagnóstico? Porque é confundida com uma artrite, por isso a questão da importância do grupo multidisciplinar. E ter uns dados no raio-x ou no... A deformidade aí que você acabou de falar, no mindinho. Isso dá pra ver em exames, né? Tem umas indicações, uns edícios que é... E também tem biópsia, né? A gente tem biópsia também. Pra fazer, pra ver se é psoríase, né? E fora que as outras doenças também tem outros marcadores, né? Pra diferenciar da psoríase. O meio, onde as pessoas moram, também pode ter algum... Com a questão higiênica de você conviver... Não, tem a ver com o lugar mais frio, onde tem menos sol, pode ter mais psoríase. Porque a psoríase melhora com o sol. Então, onde a região é mais fria, a tendência é que haja mais incidência dessa doença. Posso ter mais. E a gente estava conversando antes de começar a entrevista, eu achava que o sol era prejudicial. E você não, o sol faz bem. Pra psoríase faz bem. Como que é feita essa exposição ao sol? Até porque a gente não pode, como a gente já falou no outro programa, se expor ao sol indefinidamente. Como funciona essa dosagem? E é a questão da temperatura mesmo? Não tem nada a ver com a vitamina B? Não, com a radiação. Com a radiação. Então, é o seguinte. Lógico, no horário que pode, antes das 10 da manhã e tal. Depois das 4 da tarde. Mas, assim, é um pouquinho por dia. Banho de mar também é bom. E tem agora aquelas câmaras desse tipo de luz, né? Que a gente faz. Que é New Band. Tem um nome. Tem algumas colegas minhas amigas que são dermatologistas que tem no consultório que são boas. Só que, sim, é um pouco mais caro, lógico. E o sol tá aí de graça, a gente tem praia, né? Mas tem que saber tomar. Mas e pra eles irem à praia? Qual é a lesão? Pois é, tem a outra questão do lado psicológico. Não vão. Isso, não vão. É muito difícil. Porque quem não conhece acha que é contagioso. Olha a ponta. É bem constrangedor. Você comentou até que pensam que é até uma doença de lepra, né? É, quem não conhece. Uma doença que vai apodrecer a pele. É, então. Acho que é contagioso. A carne. Lembrando, né, doutora Helena, que a psoríase não tem cura. Mas existem maneiras de se minimizar a ação da doença, né? Isso. Tem tratamento e tem controle. Então, o paciente mesmo já, às vezes, já vai aprendendo. Mas hoje em dia, como eu te falei, tem um protocolo de tratamentos. Você começa com o tipo de medicação, às vezes só com... Depende também do grau. Tem leve, moderado e grave. E a eritrodérmica que pega tudo. Tem a postulosa que é mais rara e tal. Mas hoje em dia tem medicação pra tudo. Então, você começa com o mais conservador, né? Depois se vê que não piora, quer dizer, que não melhora. E que até piora ou até o paciente tá mais ansioso. Tem medicações mais modernas, agora que são os biológicos, que vieram pra ficar. E todo mundo tem que aceitar, porque vai ser pra tudo. Todas as autoimunes de todas as doenças vai ser pra câncer, vai ser pra... Como é que funciona essa medicação? Então, o biológico, pra psoríase, por exemplo, ele vai entrar no lugar que dá aquela cascata inflamatória e vai corrigir ali, naquele local certinho. Naquele cotovelo, por exemplo, que a gente viu ali. Não, lá dentro. No DNA do... Isso, naquela cascata de inflamação lá dentro. E vai fazer com que não ocorra aquelas inflamações na pele. Entendeu? Tem uns que são... Já pegam também a parte de artrite. Não só pele. Entendeu? Na psoríase. Então, são os remédios do futuro. Que vieram muito caros, mas estão começando a ficar mais acessíveis. Mas, assim, mesmo assim, não tem cura. Você tem que tomar pra sempre. Entendeu? Vai minimizar? Você não vai ter tanta situação como a gente viu ali daquelas feridas? Podemos dizer, aquela desflamação da pele. Isso vai melhorar a qualidade de vida da pessoa, né? Muito. O contato físico, né? Você já falou que não é contagioso. Contato sexual também não. E ela... Existe também a psoríase nas mucosas. Tem a psoríase invertida, né? Que a gente chama. Que pega virilha, pega, às vezes, órgão genital feminino ou masculino. Que, às vezes, é mais difícil identificar. Tem que fazer uma biópsia, às vezes, tal. Mas a gente que é dermatologista e que vê muito, a gente já tem uns indícios, né? Mas é só o olho do dermatologista mesmo. Causa dor em alguma dessas situações que você citou? Ou é uma coisa... Dor? Pode, pode. Planta do pé. Às vezes, racha. Palma da mão. Dor nas articulações, se for artrite. Coro cabeludo, às vezes, também racha. É quando tem fissura, né? Quando tem... Às vezes, o próprio paciente quer arrancar e machuca, né? Então, na região que é lesionada, ela endurece? É uma casca. E aí, ela pode rachar. E aí, causa essa dor. Isso. Por fissuras mesmo, né? O tratamento, então... Esse tratamento biológico, ele já está à disposição das pessoas? Sim, já. Desde 2005, que tem no Brasil, que eu faço também desde 2005. Não é todo mundo que faz, porque além de ter que saber fazer, saber indicar, é uma burocracia. Você tem que ter paciência. E tem médico que não gosta de fazer essa parte. Eu faço porque eu... Porque eu faço. Você gosta de fazer e o resultado é... Mas é uma medicação relativamente nova, né? Mas não estou nova. Mas tem muitos médicos que têm medo ainda de usar, não tem manuseio e tal. E tem que ter experiência mesmo. É de algum laboratório europeu ou é norte-americano? Tem vários hoje em dia. Tem norte-americano, tem europeu. Brasileiro, acho que ainda não tem. Mas, assim, estão surgindo cada vez mais e mais seletivos para aquele determinado localzinho ali, sabe? E é oral, é intravenoso? Como é que funciona a administração? Começou intravenoso, foi para subcutâneo, agora já tem... Acabou de lançar agora, faz uns meses, o vioral. Então, num futuro não tão distante, quem tem esse tipo de doença vai poder minimizar os impactos tomando comprimidos. Isso. A ideia é essa? É essa, já tem comprimidos agora novos. É que o preço está bem mais acessível. E vai diminuir bem o preço, com certeza. Porque vai aumentar o número de medicações, com certeza vai abaixar. E podemos dizer que é um medicamento de uso contínuo. Se essa pessoa vai ter que... Parou, volta. Ou pode voltar. Poderia entrar no hall de remédios de uso contínuo oferecidos... Isso. ...com valor bem abaixo do custo pelo SUS, por exemplo? Já tem no SUS. Eu tenho protocolo. Já tem. Então, essas pessoas podem adquirir via SUS? Podem e devem. Lógico, com o médico sempre... Com o médico dermatologista. Tem que pedir exames cada três, quatro meses. Tem todo um controle. Não é assim, vai tomando... Também não compra... Não compra no balcão da farmácia. Você precisa ter um... Tem também, agora vai surgir para aquela alopecia areata, sabe? Aquela que fica sem cabelo nenhum. Está vindo para o Brasil. Para vitiligo. Já tem para dermatite atópica. Já tem para urticária. Todas são autoimunes. Então... É o futuro. E isso não tem como recuar. Daí para melhor. Já tem para câncer de pele. Já tem para... Acho que para pâncreas. Já tem para lúpus. Já tem para espondiligianquilosante. Já tem para doença de Crohn. Já tem para hidradinite supurativa. Que é uma inflamação também nas axilas e tal. Que o pessoal achava que antigamente era furúnculo. Era acne. Era foliculo. E essa hidradinite supurativa. Que hoje em dia está classificado como um Crohn da pele. Ou estão querendo classificar. Que também é autoimune. O que é Crohn, por favor? A doença de Crohn é uma doença inflamatória do intestino. Que dá umas úlceras, umas inflamações. Que é bem também constrangedor para o paciente. Mutilante também. Que também tem biológico hoje em dia. Os olhos, eles podem ter algum... Eles podem ser afetados de alguma forma. Ela dá na pálpebra... Dá na pálpebra... O Crohn? Não, pela psoríase. A psoríase, às vezes, tem nos cílios, assim, na sobrancelha. Mas é mais difícil. Mas onde tiver, geralmente, com remédio, ele já melhora tudo. Doutora Helena, infelizmente, o nosso tempo acabou. Já acabou. Já acabou. Mas a doutora vai voltar, porque o assunto da pele desse órgão, o órgão mais extenso do corpo humano, certo? Certo. É muito, muito rico. Então, nós vamos trazer a doutora Helena Zantucci aqui mais vezes para falar de outras questões envolvendo a nossa pele. Doutora Helena, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Sempre bom estar aqui, esclarecer. E tem também cabelos, unhas, pele, pelos. Tudo faz parte da dermatologia. Vamos falar de todos esses assuntos. Santa Saúde fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Santa Saúde e você. Apoio. Centro Limpe. Mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed. Compromisso com a saúde. Biomega. Medicina diagnóstica. Biomega. 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 Biomega.